Eu vou conversar com o Stefano, que é do jogo brasileiro Pesadelo, você já deve ter ouvido falar. Foi lançado no dia 11 de fevereiro agora e Stefano, tudo bom com você, cara? Tudo bem, Arthur, beleza? Beleza! Cara, que legal, vocês lançaram o jogo aí há uma semana, jogo Pesadelo, a galera tá ouvindo falar sobre isso. Conta um pouquinho pra gente como que é esse jogo. Pesadelo Regressão, no caso, que é o 2, ele é um jogo em primeira pessoa, é um jogo de terror, mas não é focado no horrors, ele é um jogo mais de survival mesmo, de tensão mesmo, sabe? Você tem que sobreviver em lugares hostis. Na verdade, o Alex, que é o nosso protagonista, ele tá passando por uma regressão mental numa software, numa empresa que faz estudos neurológicos e aí ele tá tentando resgatar algumas lembranças, coisas que ele não lembra, etc. E aí, por ser brasileiro, 20 famílias, imigrantes do Brasil, ele tem algumas memórias que têm a ver com folclore, com cenários bem brasileiros, assim, como eucaliptais, cemitérios que têm a cara de cemitério do Brasil, e acaba que ele acaba se deparando com lendas aqui do Brasil, como o Curupira, como a loira do banheiro, que a gente escuta muito na escola quando é criança, e com a mula sem cabeça, que é uma coisa que os avós dele, eles contavam pra ele. Então, ele acaba aí se embaralhando tudo na cabeça dele, e é óbvio que tem um cientista lá manipulando também a cabeça dele, e acaba transformando isso num pesadelo pra ele. Entendi. Você falou que esse é o segundo jogo, porque o primeiro, que é o Pesadelo Início, foi lançado em 2013 de maneira gratuita. Por que, assim? Por que vocês colocaram esse jogo Free to Play em 2013? Ah, tá. O primeiro Pesadelo, na verdade, ele era um projeto de TCC do Jaziel, que é o outro parceiro, o outro por um lado da Sky Jazz, que ele não tá aqui com a gente agora, mas... Então, era um TCC dele, e ele fez um jogo, na época, a gente tava... Esse estilo de jogo de horror survival com muito jumpscare, tava muito na moda, com as do Slender, a gente tinha uma milícia, e acabou que ele fez isso, e aí foi quando eu conheci o Jaziel, e a gente resolveu montar a Sky Jazz, foi 2011 pra 2012. E aí a gente acabou fazendo um upgrade nesse Pesadelo que você tá falando, que é o 1, que a gente chamou de Pesadelo no início. E aí ele ficou um pouco mais bonito, um pouco mais bonito, já tinha a trilha sonora tema, e aí a gente deu uma polida nele, mas ele era baseado no jumpscare, na supervivência, bem mais trash, assim, no sentido da palavra. Você tinha pouco mecânica no game, você tinha mais susto mesmo, sabe? Era aquela tensão, você ia... E ele era de graça por esse motivo, ele era desenvolvido na Unity. Era, assim, uma tentativa da gente atrapalhecer mesmo no mercado. Quando a gente viu que teve muito sucesso na versão do TCC dele, que era bem mais simples ainda, a gente acabou fazendo um upgrade, e aí subiu isso, aí o cara viralizou, sabe? Foi, tipo, uma campanha viral de sucesso, se você pensar. Porque, assim, a gente foi enxergar, o Zangada jogou, o Alan do Desire, o Yudai Pai jogou, o Mark Plyer, sabe? Os caras gigantescos que os Estados Unidos do Brasil jogaram, e aí o jogo, como era de graça, ele bateu... Hoje já tem mais de 2.3 milhões de downloads nesse game, apesar dele início. Cara, é muita coisa. Quando o Pirapai jogou, deve ter dado um boom legal, assim, no... É, na época, na verdade, o Pirapai foi o último cara a jogar, assim, assim... Ah, entendi, já estava meio consolidado. Exatamente, assim, velho. Muita gente atrelou o sucesso do Pirapai, e claro que ele deu uma força, mas, assim, ele foi o último a jogar, cara. O Mark Plyer, por exemplo, já tinha jogado bem antes dele, e os brasileiros grandes aqui no Brasil já tinham jogado bem. Então, assim, ele acabou jogando porque todo mundo estava jogando, assim... Não é... Claro que ele ajudou, na época, ele tinha 6 milhões de subscritos, e hoje ele tem mais de 40 milhões. Assim, foi um boom, assim, foi uma surpresa para a gente, assim, até para todo mundo aqui da mídia, do Brasil, falou, caramba, o Pirapai está jogando jogo em 5 episódios, só que ele não jogou em 1. Levou 5 vídeos do Pirapai na internet jogando, apesar de 1. Legal pra caramba. Bom, hoje você está tendo apoio também desses youtubers para o lançamento do novo jogo ou não? Cara, o youtuber, ele joga o jogo. Claro, por exemplo, o Zangada é um cara que dá muita força para... Sim, o Zangada é um parceirão. É, ele tem uma área no... Só jogos brasileiros, né? Só jogos brasileiros, então, assim, ele acabou jogando... Acho que foi o primeiro a jogar o Pesadelo, inclusive na versão pré, assim, ele jogou um dia antes. O Alan, que é do Electronic Design, também sempre deu uma força danada para a gente, ele também é bem grande, tem uns 2 milhões de inscritos. Vai viralizando entre os caras, eles estão jogando, sabe? Agora, se eles vão fazer séries, esse tipo de coisa, a gente não sabe. Eles levaram em consideração do jogo ser de uma produtora índia, etc., várias coisas desse tipo, mas eles gostaram bastante da qualidade, da produção. Eles viram que a gente se esforçou para manter o jogo em um nível bom, guardado as nossas instruções, né? Três pessoas desenvolvendo, estúdio pequeno, mas... Eles jogaram o jogo, assim, foi bacana. A gente vê bastante aspecto brasileiro no jogo, começando pelo nome do jogo, que é português, que é um diferencial até com outras produtoras brasileiras, também a narração em português, e o que mais de brasileiro mesmo que a gente conta nesse jogo? É, como eu já citei antes, o Alex, ele é um garoto... Ele é um cara brasileiro, então as lembranças dele são todas feitas aqui, né? Ele aprendeu, estudou na escola no Brasil. Então, ele aprendeu folclore, ele ouviu histórias dos avós dele, sobre grupos, sobre florestas do Brasil que são eucaliptais, que tem a noiva, que tem a mula sem cabeça, que tem o Curupira. Então, a gente trouxe esses aspectos, assim, e a gente trabalhou até documentos no game, que contam um pouco dessa história real, sabe? Quem é o Curupira, assim? Então, é como se ele encontrasse um pedaço de... um livro de folclore da escola, encontrando, assim, o folclore brasileiro. Mas tem o Curupira lá no jogo, ou só na... No jogo tem o Curupira, ele... Que massa! Na fase do eucaliptal, ele aparece com as artimanhas que ele tem, sabe? Ele lança uns assubilzinhos, assim, que é pra enganar o caçador, no caso, o Alex. E aí, o assubil, ele... Ele... 360, ele roda ali, você acha que ele tá ali, ele tá aqui. Entendi. Então, ele vem, ele rouba alguma coisa, ou seja, ele te dá um dano. Ele dá um dano no Alex, assim, sem ferir ele mortalmente, mas ele dá um dano, você dá um susto danado, sabe? Porque ele fica correndo, senão, no dia, ele aparece. Curupira é terrível, velho. Tem medo do Curupira. Mas ele não chega a matar o Alex, não. Ele é, tipo, um baralhador, assim, ele é um dificultador da fase, no caso. Ele acredita que o Alex tá invadindo o eucaliptal, então ele quer proteger. E aí, junto com essa fase, também tem a Mula, que ela aparece, meio que a gente deixou um pouco mais mágica. Ela aparece no portal, aí ela vai... Porque, assim, a cabeça do Alex deturpou as coisas. Acho que precisamos seguir tudo a risco, né? Assim, as características do folclore brasileiro, nós seguimos. Aí, por exemplo, o que conta a história, a partir dos mitérios, no finalzinho, até o eucaliptal, até a igreja, que tem lá no final do eucalipto, é uma... são uns cordéis, sabe? Tipo, páginas de cordel, que foram ilustrados à mão mesmo, com pena, sabe? Pra imitar a xilogravura. A gente fez questão de tomar cuidado com esse tipo de detalhes, assim, sabe? A tipo da fonte que é usada, é fonte de cordel mesmo. Tem esses detalhes, deixou rico o game nesse ponto, eu acho que foi... Pra tentar mesmo exportar um pouco dessa cultura, assim, como eu te falei, não foi uma coisa que entrou gratuitamente. Mas o texto principal do game é todo em português, você tem legenda pra tudo, inclusive nos docs. Você aperta L, aparece a legenda no lightbox, com a legenda em inglês. E as dublagens, assim, a gente não teve recurso pra poder traduzir, fazer dublagem com ator em outras línguas, né? Então, quando o cara, quando o Alex fala em português, aparece a legenda em inglês. Entendi. Bom, pro pessoal, então, como que faz pra adquirir o jogo? Ele tá disponível na Steam? Fala o valor, como é que é? É, na Steam, o preço fechado do jogo em reais é R$19,99. Na Steam tá com 15%, então tá R$16,99. Entendi, o preço é super acessível. Bem acessível. Na Nuvem, a gente lançou na plataforma Nuvem, que é uma loja que tem integrada, ela é integrada com a Steam, que é aqui no Brasil, inclusive, essa loja, eles colocaram no pré-lançamento com mais desconto, eles estão pagando R$14,99. Entendi. Mas quem comprar pra venda ainda tem mais desconto. Mas você pode comprar pela Nuvem também, com desconto, e depois vai pra Steam. Bacana, vamos deixar os links aqui na descrição. Mas então, muito obrigado, Stefano, pelas informações aí, super boa sorte pra vocês, e estamos torcendo pra que vocês tragam também, além desse, outros títulos aí pro mercado brasileiro. Valeu, brigadão, a gente que agradece aí a força, a divulgação, e vamos continuar fazendo games bacanas aí pro brasileiro, pro Grimmons, vambora. Tá, certo, valeu. Então, conversei com o Stefano do jogo Pesadelo, Então, na descrição aqui tá os links pra você encontrar esse jogo. Aproveita que ele tá em promoção.